Géser, a Zona Franca de Manaus é tida como uma política de incentivo ao desenvolvimento, mas há setores que reclamam da concorrência desleal. O resultado que colhemos até aqui justifica a manutenção do benefício? Eu acho que não. Na verdade, é um benefício, é um... é diametralmente contra a ideia da reforma tributária. A reforma tributária é para dar um tratamento isonômico, sem incentivo. Ou com o mínimo de incentivo. A Zona Franca, que já estava e está na Constituição, etc., é uma grande distorção. Na verdade, você é levado a produzir bens e serviços lá simplesmente por incentivos muito superiores ao que o resto do país tem. Então, isso gera uma distorção. Não é eficiente do ponto de vista econômico. Agora, você criar um IPI específico para outras áreas, apenas para manter a concorrência da Zona Franca, é pior ainda. E cria mais um imposto. Porque a ideia, a beleza da reforma tributária e a esperança é que ela diminua o número de impostos e não que aumente. Ela já tem um regime de transição em que as empresas vão ter que conviver com dois sistemas paralelos. E agora, a gente tem mais um imposto específico. Eu acho uma distorção. Eu acho que a Amazônia, obviamente, assim como todas as regiões, tem que ser desenvolvida. Há maneiras de... Há bioeconomia, economia circular. Uma série de questões ligadas à tecnologia, ligadas ao combate à mudança climática que poderiam estar na Amazônia, ser um grande hub tecnológico em prol da inovação, acabam não sendo desenvolvidos em prol de algo que é completamente obsoleto e distorsivo. Professor, na sua opinião, em quais outras soluções para o desenvolvimento da Amazônia seria possível apostar? Eu acho que o Gênero já deu a receita total. Nós estamos dizendo que o mundo caminha para a transição energética, para a economia descarbonizada. E isso implica necessariamente em saber onde estão esses insumos que vão permitir que essa economia se estabeleça. É a nossa Amazônia, o nosso Nordeste, que está com todos esses insumos disponíveis. Então, um hub tecnológico bem estruturado, bem definido e que pudesse se colocar pronto para fazer os aproveitamentos de todas essas oportunidades, seguramente entregaria mais e melhores resultados do que a Zona Franca.